o carro danado o papete obrigado não entendi tu de novo aqui o que tu não entendeu sim eu não tô entendendo essa palhaçada que tá que é essa aí essa baranga irmã de tefá que essa baranga minha namorada não vai passar esse mesmo aí tu te tomei cinco aqui sabe que eu tô se composta que tu não coxa aqui ó filha que progressão você deu essa progressão deixa o fafete em paz que eu resolviu o DNA não veio pererê pererê com as conversinhas não me dei minha flor o DNA de que eu entro aonde o DNA da criança eu não sei fazer de maluco não não sei fazer de maluco não vai pra casa mulher faz tu com a tua missa do espinocles aí não é um negócio a grande tu resolve o que é manchar ó fafete não liga pra esse negócio não adianta o lado já é o cloutista bora bota pra fora a gente tá com essa baranga acabou viado tá com essa baranga você tá tirando um e aí e aí e aí e aí e aí